Aqui tem, ó, peixinho, já coloquei um pouquinho de sal, galera, e agora eu vou fazer o quê? Espremer um pouquinho de limão, tá? Pra fazer aquele tempero bem gostoso. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estremeir o limão no peixe, né? Eu acho que peixe e limão é um super tempero, né? Não precisa de muita coisa, não. É sal, limão e o peixinho, tá joia? Então aqui eu espremo bem e aí damos sequência. Nesse creme, gente, tem um creme que a gente fez de fungir. Então tem parmesão, tem mussarela, tem gorgonzola, tem requeijão, tem creme de leite, tá? Eu coloquei só um pouco de creme de leite pra fazer um creme mais... Aqui, gente, eu tinha um resto de macarrão, aquele cabelinho de anjo, tá? Eu já tinha cozinhado ele, tinha um restinho. Tô pegando aqui uma fatia de presunto, uma fatiazinha de mussarela. E aí eu venho com um pouquinho do meu... Ui! Vou pegar com a mão mesmo, vai. A gente quer fazer com a mão só, gravar e assim, né? Então aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, tá? Então vai fazer tipo uma panquequinha, tá? Eu vou fazer isso com todo o meu macarrãozinho, né? E depois eu vou vir com esse creme aqui por cima. Será que vai dar bom? Eu acho que vai, hein? Então vamos... Ah lá, galera, fiz meus rolos. Acabou dando dois com mussarela, vamos testar. E agora aqui, ó, coloquei até um pouquinho mais de leite pra dar uma engrossada nesse meu caldo, tá? A gente vem, despeja tudo. Reza. Pede pra que fique bom, porque isso aqui é um experimento. Tá de leitinho que tá aqui, que a gente vai fazer. Levar ao forno pra gratinar. O que eu faço? Pega aqui a minha frigideira. Deixei ela bem aquecida. E venho aqui com o meu peixinho. Gente, o peixe eu jogo do jeito que veio, viu? Assim. Ui! Eu digo, aquela aguinha do limão, né? Coloco ela aqui também, tá? Deixo ele com a parte aqui da pelinha pra baixo. Você viu que o fogo tava bem forte. Agora eu dou uma tampadinha e a gente deixa ele terminar de cozinhar. E o peixe hoje não deu bom, gente. Deu uma esquecidinha, deu uma queimadinha embaixo. Agora vamos tirar essa parte de cima, porque embaixo não tava pego, né? Ele não queimou. Ele só apenas secou aqui na panela e acabou quebrando. Galera, minha arte. Tá com uma cara tão ruim. O peixe não deu muito certo, não, hein? Acabou ficando estraçalhado. Vou pegar uma amêndoa em lasca por cima. E vamos se servir. Nossa senhora. Um trem desse é difícil ter pra pegar. Vai! Vai! Ficou um tipo de um canelone invertido, sei lá o quê. Mas a cara tá boa. E o sabor, hein? O sabor eu acho que deve ter ficado bom também. Uhum! Ficou show, hein? Então é isso, gente. Tirando o franguinho, quer dizer, o peixinho. Essa invenção aqui ficou muito boa. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Que agora a Gi vai se deliciar aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho